Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender a necessidade de ignorar pessoas medíocres a necessidade de ignorar pessoas vulgares ou simplesmente pessoas ignorantes eu vou explicar para você uma metodologia de Aristóteles para você poder entender o que está acontecendo com o mundo porque Aristóteles já previa sobre isso, ele tinha uma conduta ética e filosófica sobre isso e nós vamos debater sobre isso aqui hoje, tá bom? Só lembrando para você que eu estou aqui dentro do meu curso essa é uma aula que eu vou estar tirando dentro do meu curso aqui eu vou estar passando agora o monitor aqui para vocês, tá? é uma aula que está dentro do curso Como Vencer Todos e também do Turma de Elite, tá? tem o material de apoio, o material é editável e eu vou estar pegando essa aula para poder exemplificar para você quem quiser conhecer, tem links na descrição, é só você se informar tá bom? vamos pegar o arquivo aqui, editável, para você poder ter uma noção do que de fato está acontecendo, tá bom? então vamos lá, para você poder entender vou pegar aqui como exemplo, só para você ter uma noção, tá? vamos lá Aristóteles dizia o seguinte o ignorante afirma o sábio duvida o sensato reflete, tá? o que que isso quer dizer? como que isso pode gerar valor na minha vida, né? como é que uma conduta filosófica como essa pode agregar valor na minha vida? eu vou explicar e você não vai ter perdido a sua viagem se você analisar o fator D tararã, 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 tararã pressão, eu não posso dizer a palavra aqui você vai entender que em 1960 segundo estudos científicos, tá? a taxa de D tararã, tararã, pressão era menos de 1% simplesmente de cada 250 a 300 pessoas uma tinha o fator de D tararã, tararã, tararã pressão porém, isso em 1960, tá? nós estamos em 2020 passou 60 anos e essa taxa, ela não cresceu de forma linear ela não manteve e ela não decresceu ela cresceu de forma exponencial e se você analisar os gráficos nos é divulgado muito em breve toda a população em suma terá esse problema também então, por exemplo hoje em 2020 de cada 19 pessoas 19 uma toma remédios controlados sobre esse problema uma pessoa compartilha esse problema oficializado oficializado sem pegar as pessoas que não são oficializadas então, de 1960 até 2020 foram 60 anos e o fator cresceu muito e como é que eu posso entender o que aconteceu da década de 60 até 2020 porque se continuar do jeito que está a projeção nos mostra que até 2080 a população inteira vai compartilhar desse problema é óbvio que esse gráfico pode ser para mais ou para menos claro que eu botaria as mãos aqui mais para menos mas basicamente é um gráfico exponencial o que está acontecendo com as pessoas que as pessoas estão ficando mais tristes mais de tararã tararã primidas as pessoas estão ficando com de tararã tararã pressão o que está acontecendo qual é o fator que entrou na vida da humanidade inteira e que está ocasionando esse problema nós vamos dividir aqui em três problemas para você entender a parábola do sábio o sensato e do ignorante três problemas nós temos as pessoas medíocres e o que é mediocridade eu vou deixar um artigo para você que eu mesmo escrevi no meu site e você pode consultar o que é mediocridade pessoa que não possui valor pessoa que não possui nada para agregar em sua vida nada todas as condutas daquela pessoa são condutas que vão prejudicar a sua vida ela não possui nada para agregar na sua vida e nada para agregar na sociedade eu tenho certeza que você conhece pessoas medíocres assim então de 1960 até 2020 começou uma onda de pessoas medíocres pessoas que não geram mais valor para a sociedade mas simplesmente usam os recursos da sociedade exploram os recursos da sociedade e não trazem nada em troca então são essas pessoas medíocres tem a vulgarização que da década de 60 até 2020 as pessoas se tornaram mais vulgares é só você ver a foto das pessoas na década de 60 as roupas que elas vestiam e ver como é que anda hoje entra fica eu te convido a ficar 30 minutos no TikTok que de repente você vai ver uma bunda para cima uma bunda para baixo uma bunda para o lado uma bunda para o outro uma bunda super saiyajin você vai ver de tudo lá meu amigo então as pessoas estão se tornando cada vez mais vulgares está faltando valores nas pessoas está acontecendo uma inversão de valores e isso gera problemas futuros então nós temos pessoas medíocres pessoas que não tem mais nada que agregar na sociedade pessoas vulgares usando a beleza corporal como talento e nós temos a burrice e a ignorância é como tem pessoas que falam isso aqui abertamente por exemplo a questão de músicas como o Nando Moura fala a questão de músicas da pobreza intelectual então cada vez mais nós estamos vendo pessoas que não tem nada a agregar e que estão sempre no topo da sociedade no topo da mídia então pessoas vulgadas pessoas medíocres e pessoas burras ou ignorantes estão sendo privilegiadas estão sendo valorizadas assim como nesse gráfico que eu mostro pra vocês aqui estão sendo valorizadas pela sociedade e isso gera um grande problema que é preciso falar sobre isso então pra você poder entender escuta com atenção dessas três características cada vez mais a juventude está se espelhando e as pessoas que tem algum senso comum as pessoas que tem algo a acrescentar à sociedade as pessoas que ainda não se venderam pra sociedade não venderam seus valores essas pessoas elas acabam no olho do furacão assim como eu descrevi aqui no olho do furacão essas pessoas acabam ficando insatisfeitas e muitas vezes caracterizadas como de pressão então geralmente essas pessoas mais inteligentes mais críticas acabam ficando insatisfeitas com a própria vida insatisfeitas da maneira que a sociedade está se levando eu tenho certeza que você que está me assistindo você não tem que ir baixo pra você estar nesse canal você não tem que ir baixo você não está assistindo por exemplo Luisa Sonza Pabllo Vital Felipe Neto você está nesse canal tem uma grande discrepância aqui então simplesmente você com certeza está insatisfeito com como a sociedade está se moldando então essas pessoas que estão no olho do furacão elas estão no olho do furacão da bestialização do ser humano da inversão de valores da pobreza espiritual essas pessoas acabam ficando insatisfeitas com a vida essas pessoas acabam adquirindo de pressão ou insatisfação só que esse é um problema genérico não é muito específico porque as pessoas inteligentes elas acabam tomando desgosto pela vida assim como Aristóteles falava o ignorante afirma ele quer ser visto ele quer ser valorizado o ignorante a pessoa que não tem nada a agregar agora quando os ignorantes afirmam e existe mais ignorante no mundo que pessoas sensatas o sábio ele começa a se recuar o sábio começa a se distanciar da sociedade o sensato a pessoa que é sensata tem sensatez começa a se distanciar da sociedade então cada vez mais o ignorante quer ser valorizado e as pessoas de grande prestígio e valor pessoas que tem algo a acrescentar à sociedade são cada vez mais descartadas por exemplo nós temos o inventor brasileiro do carro elétrico que chegou aí no SBT mas simplesmente não foi valorizado pelas pessoas nós temos o o Clóvis que era político né e simplesmente não foi valorizado o Enés Carneiro era político não foi valorizado pessoas que realmente tinham valores pessoas que tinham algo a acrescentar à sociedade e foi trocado por mediocridade inversão de valores vulgarização ou burrice ignorância humana porque o ser humano adora colocar no pedestal uma pessoa com baixa capacidade intelectual com uma arrumação cromossomial assim como diz o Enés Carneiro baixa porque quando o ser humano coloca alguém mais medíocre do que ele no topo a vaidade dentro dele se sacia porque a pessoa pensa aquele cara que está no topo ele é um cara que não tem talento nenhum eu pelo menos tenho algum talento então eu estou satisfeito comigo mesmo agora quando essa pessoa coloca alguém que está acima dela alguém que se esforçou alguém que batalhou alguém que realmente está acima dela não estou dizendo de valorização de ser humano todos nós somos iguais mas estou falando assim de prestígios alguém que realmente tem mais méritos para estar ali simplesmente a pessoa ela acaba tendo ciúmes ela acaba simplesmente sentindo uma sensação de impotência de fraqueza uma necessidade de poder melhorar então o ser humano troca a necessidade de melhorar para simplesmente estar a questão da vaidade de ter pessoas medíocres que estão acima dela quer ver um exemplo na sua vida? o noiado o drogado aquele que só faz merda na vida dentro da família de qualquer família do mundo inteiro tem pessoas que só dão problema e essas pessoas são mais valorizadas do que você meu amigo se você começar a prosperar se você começar a simplesmente a sua vida melhorar sabe o que vai acontecer? você vai ser menos valorizado porque as pessoas não vão querer acompanhar o seu crescimento elas não vão conseguir elas não vão te apoiar devido a auto-sabotagem dentro delas além de não querer te apoiar elas vão desejar a sua ruína então você vai ser menos querido da família agora aquele que está pedindo dinheiro para todo mundo que brigou bate não sei em quem que usa droga é esse aí meu amigo é acolhido pela sociedade pelas leis e pela sua família então está acontecendo uma inversão de valores e qual que é a conclusão disso? dentro do curso tem até um módulo chamado conclusão está lá dentro quem for aluno é só você pegar qual que é a conclusão disso? não venda os seus valores não é porque o navio está afundando que você agora tem que se se tornar samaritano assim eu queria falar uma palavra aqui mas eu não posso não estou dizendo samaritano da maneira coloquial não estou dizendo da maneira de exemplo bíblico da mulher samaritana para você poder entender o que estou dizendo aqui então simplesmente não é porque o navio está afundando é porque o mundo está piorando que você precisa vender os seus valores você precisa ficar firme na rocha porque uma coisa eu digo para vocês se a sociedade continuar com pessoas medíocres e mesquinhas assim como está acontecendo vai chegar o momento que as pessoas vão ficar tão soberbas mas tão mesquinhas que quando acontecer um grande colapso ou qualquer eventual problema as pessoas não vão suportar a verdade não vão conseguir ter culhão para aguentar a verdade por isso que eles chamam de última geração não estou dizendo de presságios e premissas de apocalipse não eles chamam de última geração porque essa geração não consegue mais suportar nada é uma geração doente enferma espiritualmente então para a gente poder concluir aqui olha só não fecha o vídeo não eu vou falar um texto que eu escrevi para vocês para você poder entender o que está acontecendo e qual que é a solução olha só a ignorância é um estado de mediocridade espiritual ignorante que você precisa ignorar para você poder continuar a sua vida é um estado de mediocridade espiritual onde o indivíduo tenta chamar a atenção através de ações repugnantes geralmente sempre o ignorante quer chamar a atenção de alguma maneira ações essas que as redes sociais e as mídias dão tanto destaque por exemplo eu lembro aqui atrás que eu coloquei aqui uma tabmail falando assim vou me separar o vídeo pegou 15 mil de visualização eu estava colocando um print falso para você ver que as pessoas medíocas elas foram a uns montes igual gafanhotos agora quando eu coloco conteúdo bíblico estudo bíblico estudo de empreendedorismo os caras vão lá e fogem por quê? porque o fator mediocridade está presente nas pessoas então simplesmente as redes sociais e as mídias dão destaque para isso não é à toa que a criação das redes sociais e da grande mídia são obscuras e tem interesses perversos se você soubesse como que se criou o Google YouTube Facebook Telegram TikTok se você soubesse o motivo de cada rede social ser criada da internet ser criada no contexto não militar e simplesmente das grandes mainstreams televisão por exemplo cara se você soubesse para que essas coisas foram criadas você nem dormir você dorme tá tem projetos militares que foram a origem da televisão você nem dorme se você botar a mão nesse tipo de documento tá então o mundo caminha numa pobreza espiritual cada vez mais as pessoas estão se tornando pobres espiritualmente não tem mais valores agregar não procuram mais solução para a vida entregam a vida para qualquer coisa e onde humilde e simples você que é humilde e simples tem algum valor se torna um ignorante nesse mundo de hoje eu por exemplo você você é a pessoa ignorante eu sou a pessoa ignorante se você hoje é uma pessoa que não quer comprar um Camaro uma Ferrari se ela carca hoje imagina um carro aí que é caro alguma coisa que você não quer chamar atenção tá como um pavão se você é uma pessoa comum você é tido como ignorante porque inteligente para os dias de hoje é a mulher que rebola a bunda para cima bunda para baixo é o cara que anda com o carro rebaixado com som alto é isso que é valorizado na sociedade de hoje tá bom só que isso gera problemas para a pessoa que está produzindo e para a sociedade então o comodismo é a facilidade da vida tá o que é o comodismo vou explicar para você a internet a vida que nós estamos hoje o acesso a comida a água saneamento básico o comodismo que nós estamos vivendo hoje gera pessoas mais fracas pessoas que que não valorizam tanto o que precisa ser valorizado tá e são essas pessoas que por si só acabam colocando a sociedade em declínio toda a sociedade em declínio acontece em ruptura toda a ruptura cria-se homens fortes então daqui a pouco meu amigo eu vou dizer uma coisa para você se as coisas continuarem como estão a sociedade se torna insuportável e as pessoas que geram algum valor para esse mundo vão se afastar da sociedade cada vez mais a sociedade vai entrar em colapso não estou dizendo de presságio nada disso estou falando de filosofia aqui e que simplesmente as pessoas quando o mundo passar por uma grande crise as pessoas vão se tornar mais fortes por quê? porque no passado por exemplo seu avô a sua avó seu bisavô teve que encarar a guerra teve que por exemplo a pessoa não tinha saneamento básico então ela para usar o banheiro ela tinha que cavar um buraco na terra aí fazer as necessidades depois tampar o buraco não é fácil a pessoa para poder comer carne ela tinha que caçar ter criação em casa a pessoa por exemplo que para poder estudar não existia ônibus como tem hoje não existia recursos às vezes a pessoa tinha que andar muito para poder estudar todas essas dificuldades vão fortalecendo a pessoa na vida fortalecendo é difícil para arrumar emprego é difícil simplesmente não estou falando dos dias de hoje estou falando daquela época que os caras trabalham 16, 18 horas por dia para poder comprar comida para a família não estou falando de hoje não então simplesmente quando as pessoas tinham dificuldades na vida isso fortalecia a pessoa a pessoa começava a valorizar o essencial a família a si mesmo a Deus as pessoas começavam a valorizar o essencial como as coisas se tornaram muito fáceis muito acessíveis esses valores necessários de acesso as pessoas deixaram de lado o que que valoriza hoje? o que que a primeira coisa que a pessoa faz quando acorda? olhar as redes sociais o celular primeira coisa que as pessoas fazem então está acontecendo uma mudança sociedade está em declínio tá bom? então assim é preciso ignorar os ignorantes para você ter uma boa conduta de vida tá bom? só lembrando para você que essa aula está aqui dentro do meu curso eu peguei para vocês tem um vídeo explicando todos esses PDFs todos esses arquivos editáveis tem um vídeo aqui explicando dentro do curso tem também as fontes dentro do curso e só lembrando para você que não é meu aluno você tem 1095 dias o que que é isso? são 3 anos de acesso tanto do Como Vencer Todas do Turma de Elite você dispõe desse conteúdo para você poder estudar é um excelente conteúdo e claro você vai ter também se você se tornar um dos meus alunos você vai ter o meu contato pessoal do Telegram também para você poder tirar suas dúvidas dúvidas pessoais dúvidas empreendedoras não tem problema eu estou ali para te ajudar são 3 anos de acesso que você tem então essa foi uma aula que eu tirei aqui do curso mas para poder explicar para você a técnica que foi desenvolvida por Aristóteles que hoje é conhecida de como ignorar os ignorantes que consiste numa necessidade profunda para você existir nesse mundo ignorar as pessoas medíocres vulgares as pessoas que já não tem mais valor na sociedade se você não ignorar isso dificilmente você vai ser feliz na vida e Aristóteles já se falava sobre isso então eu coloquei esse conteúdo também por lá tem links aí na descrição para você poder aprender bom sou Humberto Voltes vou ficando por aqui e conto com você no próximo vídeo tem vídeos para trás para você poder assistir aí dentro do YouTube provavelmente no futuro vai ter vídeos para frente para você poder assistir e se quiser o meu contato pessoal o meu suporte conhecer o meu trabalho tem links aí na descrição tá bom vou ficando por aqui forte abraço Tchau Tchau Tchau